Correndo, sabe, lá e lá Aí nós encontramos o deputado Desvazado, está ali com aparato Agora eu só tô falando Daí, depois de novo Não sinto, não sinto Se eu me senti do lado, tô aqui a princesa Olha o pé dela O que eu bati o pessoal É o trabalho que eu perdi Eu peguei o tempo Eu precisava Eu sou aqui, e eu sou aqui E eu cheguei lá atrás Amém. 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 Amém.